Flávia, terminei um relacionamento porque fui traída. Desde que terminei, a gente não se fala mais. Eu gosto dele, mas não consigo aceitar que ele me traiu. Assim, a gente vivia um relacionamento muito intenso. E hoje, acho que ele está com a pessoa com quem ele me traiu. Ele não me procura mais, mas sempre que posto alguma coisa no meu story ou na minha rede social, ele é um dos primeiros a visualizar. Como devo agir nessa situação? E aí que vem a principal pergunta. Será que ele ainda sente algo por mim? Será? Bom, toda terça-feira tem aqui o quadro Cartas para Flávia. É um quadro onde vocês me mandam um depoimento de como que os meus cursos, meus vídeos, enfim, tudo ajudaram você na sua vida pessoal, no seu relacionamento, na sua autoestima. E também que vocês mandam dúvidas para mim. E por que eu escolhi essa carta aqui hoje? Vou contar para vocês. Nós mulheres vivemos muito nesse dilema. Essa pergunta assim, será que ele ainda sente algo por mim? E aqui no caso dela, eu não sei se ela era casada, tá? Ela disse que ela tinha um relacionamento. Mas, gente, isso aqui é um atestado de autoestima lá no pé. Eu não sei se ele ainda sente alguma coisa por você. Mas, muitas vezes, nós já não sentimos nenhum apreço por nós mesmos. Porque, pensa comigo, ela foi traída. Até aí tudo bem. Todo mundo está passível de errar. Todo mundo, né? O homem pode errar. A mulher pode errar. Mas eu estou dizendo isso para vocês para não ficar aquela crença limitante, sabe? De mulher padrão. De esposa padrão. De, é, porque todo homem trai. É tudo safado. Isso é coisa de esposa padrão. Porque vocês vão continuar aqui seguindo o raciocínio junto comigo, tá bom? E aí, o que que acontece aqui? Peraí, que saiu aqui, gente. Até eu leio o que ela escreveu. O que que ela diz? Vivia um relacionamento muito intenso. Geralmente, quando a gente vive um relacionamento muito intenso, a gente está sempre buscando essa intensidade. Já perceberam isso? Né? Ai, tinha muita paixão. Tinha muito fogo entre a gente. Agora a gente vira um amigo. Eu falo, que bom. Que bom que vocês viraram amigo. Nossa, sabe? A pessoa, se eu estivesse virado inimigo, coisa horrível. Né? Só que, quando a gente vive um relacionamento muito intenso, eu falo isso muito para vocês. Gente, toma cuidado, sabe? O que que é o pilar do relacionamento de vocês? É sexo? Toma cuidado, né? Porque se for, uma hora vai enjoar. Vocês têm que ter base sólida. O relacionamento não pode ser só fincado em uma estaca, né? Por isso que, por exemplo, eu sempre falo, os pilares da mulher fênix, por exemplo, quem não assistiu essa aula dos pilares da mulher fênix, dos quatro A's, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, tá? Ah, vou deixar por um tempo, então, enquanto você está assistindo esse vídeo aqui, a hora que ele for postado, pode ser que esteja ou não, mas depois que você terminar, já olha aqui embaixo. E aí, os quatro pilares que são o quê? Para você se tornar uma mulher fênix, né? Que é o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, o amor próprio e a autoconfiança. Então, quando você também tem que fazer a base do seu relacionamento, você tem que ter as bases bem estruturadas. Porque quando uma coisa não for bem no relacionamento, outra está indo. Quando uma coisa estiver desandando, a outra sustenta. Então, quando a gente fala de um relacionamento muito intenso, às vezes essa intensidade se dissipa sim. E aí, não sobra nada. E aí, a gente chega aqui aonde ela colocou aqui, que ele é o primeiro a visualizar. E mais que isso, isso leva ela a pensar que se ele ainda está afim dela. Como saber? Não tem como saber. Mas, por favor, entendam uma coisa. Se ele não está correndo atrás, se ele não está te ligando, se ele não está dizendo para você, olha, eu me arrependi de ter te traído. Olha, eu quero uma outra chance. Eu realmente fiz uma besteira. Eu realmente não quero outra pessoa. Eu quero você. Gente, se ele não está dizendo isso para você, junta suas coisinhas e racha no trecho. Claro, gente, cada um tem a sua opinião, o livre-arbítrio. Eu estou aqui falando porque ela pediu a minha opinião. Mas você tem que usar isso da maneira que você achar que deve usar no seu relacionamento. Cada relacionamento é único. Sempre lembrando disso. Então, assim, minha opinião. A gente vive muito essa ilusão quando a nossa autoestima está muito baixa. Minha autoestima está muito baixa, eu fico arranjando o quê? Sonhos, né? É que nem quem se aumenta, né? O que os olhos não veem é a cabeça fantasia. Então, será que ele está afim de mim ainda? E aí fica a pergunta. Se ele estiver afim de você ainda, e aí? Você diz que você não quer perdoar a traição. Se ele estiver afim de você, de que adianta? Se, pelo que eu entendi aqui, você diz que você não está disposta a perdoar essa traição porque você não consegue superar. Então, parte para a outra. Recupera a sua autoestima. Recupera os seus sonhos. Volta a caminhar, sabe? No seu caminho. E isso serve para todo mundo que está assistindo aqui, casado ou não. Não fiquem fantasiando. Isso é uma fantasia. Isso é alucinação. Isso é alucinação. Ah, só porque ele faz isso significa que ele... Não, gente. Se o outro não está ali ao seu lado, ele não está. Acabou. E mais que isso. Será que ele está afim de mim? Problema dele, se ele estiver. Ele me traiu. Eu não estou disposta a perdoar. Então, é a vida que segue. É problema dele, se ele estiver. Grande coisa. Está fazendo sentido para vocês? A gente está com a autoestima baixa. A gente está com a nossa autoconfiança lá embaixo. A gente fica realmente querendo que o outro... Fantasiando coisas que não existem. E mesmo que ele esteja afim. Se ela não está disposta a perdoar... Que eu sempre falo, gente. Eu acho que se você está disposta a perdoar, tem que perdoar mesmo. Tem que passar por esse momento. Chifre não mata ninguém. Então, assim, não tem problema. Não estou falando que ninguém tem que ser chifruda. Mas, às vezes, o casal perde a mão no relacionamento. E um dos dois acaba traindo, gente. Mas ainda há amor. E aí, tem muitas pessoas que transformam uma traição. Num recomeço maravilhoso. Já tem outras que não estão dispostas a isso. Então, não há julgamento. Não há certo ou errado. Há o que você quer. Mas aqui, no caso dela, ela diz que não quer perdoar. Então, se ele ainda gosta dela, qual que é a diferença que vai fazer? Né? Então, assim... Vai pegar ele de volta se ele disser... Ah, eu nunca mais vou te trair. Ela vai viver o resto da vida na dúvida. Cobrando. Ciumenta. Não é... Gente, entenda uma coisa. Não é o que o outro te promete. Mas é o que você renuncia. É por isso que a sua autoestima, ela tem que estar sempre muito em dia. Porque, senão, você começa a ferir os seus valores. Você começa a aceitar o que você não quer. Você começa a botar... Engolir muito lixo. E o que acontece é que você até perdoa a pessoa. Mas aí, o que acontece é que é o quê? Fica aquele relacionamento horroroso. Porque vocês estão vivendo um relacionamento ali onde você realmente não está segura. Não está com sua autoestima em dia. Então, se eu posso dar um conselho pra você, é que você recupere a sua autoestima em primeiro lugar. Pra que se esse homem voltar pra sua vida, se ele realmente bater na sua porta amanhã, você esteja certa do que você quer. Confiante pra voltar pra esse relacionamento por inteiro. E não com seus caquinhos, aceitando o que vier. Agora, será que ele está afim? O tempo dirá, né? Eu acho que simplesmente, se eu primeiro a visualizar as suas fotos, eu não acho que isso significa muita coisa, não. Tá bom? Mas, eu acredito que o que significa aqui é que você está traindo o que você quer. Então, preste atenção nisso. Se respeite. Busque o que você quer. E se vocês voltarem a se acertar, não tem problema nenhum. Problema tem se você voltar pra ele com essa tão confusa do que você quer, do que você não quer. Se você está pegando o restinho, ou se você realmente está aceitando porque você está segura do que você quer. Então, preste atenção nisso, tá bom? Lembre-se de se inscrever no canal, tá? Lembre-se de pegar a aula gratuita aqui dos 4 A's que eu estou deixando pra vocês. Um beijo enorme. Lembre-se de indicar o canal, porque agora é rumo a um milhão, hein? Rumo a um milhão de inscritos aqui. Um beijo enorme. Fique com Deus. Nunca desista dos seus sonhos. Tchau.